Os motoristas e ônibus decidiram paralisar as atividades hoje por não receber salários de acordo combinado. Eles informaram que não vão sair das garagens até que o valor esteja em conta. Quem tem as informações e já já a gente comenta é o nosso repórter Tony Silva. Traz por favor Tony Silva. Tony Silva! Após descumprimento de ordem judicial para pagamento dos trabalhadores do transporte coletivo de Teresina, por parte do CETUT, os trabalhadores voltam a paralisar suas atividades aqui em frente a uma das garagens. Porém com informações de que outros setores, também outras garagens estão com o movimento paralisado. Naquele acordo foi dado um prazo de 24 horas, eles pediram 48. E assim nós fizemos, nós voltamos a trabalhar sem receber. E ontem a gente ficou até zero hora esperando ver se caiu alguma coisa na conta. E mais uma vez há um descumprimento por parte do CETUT. Agora a gente quer ver qual é a atitude da juíza, que determinou que a gente voltasse sem receber. E a gente assim fez. E até agora nem um centavo e eles não conversam com a gente. Então vocês verem que não é a intenção nossa de não trabalhar. Infelizmente é essa a nossa situação. Todos nós aqui passando nessa cidade tem um custo para vir trabalhar. E a gente não entende mais. E mais uma vez a gente pede desculpa mais uma vez à população de Teresina para mostrar que a culpa não é nossa. A gente está disponível para trabalhar todos os dias, todas as horas, desde que o dinheiro esteja nas nossas contas. A gente hoje não fala mais nem de ticket, nem de plano de saúde. A gente fala só do salário. O CETUT sempre usou de má fé. Todos os acordos, todas as negociações que eles colocaram para a gente, a gente tentou aceitar. E nenhuma eles quiseram. E era porque eles eram que estavam propondo que a gente aceitasse. E a gente aceitou. E nenhuma foi aceita por parte deles. É importante ressaltar que este movimento é apenas uma paralisação dos trabalhadores inconformados. Não chega a ser uma greve. É uma paralisação forte. É um percentual altíssimo. E também não tem tempo para terminar. A juíza bateu o martelo, a gente voltou. E nós estamos aqui sem pagamento. Cabe a ela ver o que ela vai determinar agora na ordem dela. Porque a gente fez o que ela pediu. Essa paralisação está sendo feita praticamente 90% aqui no consórcio Terezina. A gente sabe que lá na Santana não saiu nenhum carro. E nos outros consórcios também. Não saíram. A única empresa que pagou aqui em Terezina foi a Transcol. Ela pagou todos os seus trabalhadores, todos. Não deixou nenhum sem pagar. E a gente não entende por que esses outros empresários não pagam. De jeito nenhum a gente não consegue entender. Então é o seguinte, a gente só vai voltar agora quando receber o dinheiro. Olha só. Trabalhadores estão lá. Não era para ir para lá? Eles estão lá. Agora é importantíssimo. Aqui defendendo sempre os nossos trabalhadores. Meu forte abraço a esses homens que estão procurando levar o pão de cada dia para a sua casa. Que há muito tempo estão sofrendo. Cobradores e motoristas que estão nessa. É complicado. É complicado. Mas aqui meu forte abraço para vocês e o programa Linha de Fogo está sempre aberto a esses tipos de comunicado. A trazer para a população. A reivindicar os direitos da população. Por isso aqui essa voz que vamos dizer assim que o Supremo, que Deus nos deu, é utilizada para isso. Eu acho que o jornalismo, a comunicação é preciso ser sempre em prol da verdade, em prol do povo, em prol do que precisa ser mostrado. É dessa forma, é dessa maneira, mesmo um programa com entretenimento, com fatos policiais e por aí a gente traz desta forma, porque é preciso abraçar a quem precisa ser abraçado.